Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tenho vida igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu, mesmo mentindo, devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração No fundo do peito dos desafinados Eu, mesmo mentindo, devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto